Flávia é cerimonialista, trabalha com a organização de grandes festas. Depois de se formar em eventos, veio a vontade de deixar o currículo ainda mais atraente. A oportunidade veio com o curso de atendimento ao turista do Pronatec, programa de ensino técnico do governo federal. Aprender uma nova língua e abrir os horizontes para o empreendedorismo foram alguns bônus conquistados por Flávia na jornada pelo crescimento profissional. Eu já trabalhava com eventos, mas eu precisava de algo a mais, entendeu? Eu precisava de alguma coisa que... o evento dava pouco para mim. Por mais que eu amasse fazer eventos, eu queria descobrir outras coisas, outros mundos. E os alunos do ensino médio também podem se beneficiar dos cursos técnicos. O Mediotec, do governo federal, oferece vagas até o fim do mês para os estudantes que ainda não confirmaram a matrícula ou que querem ingressar no programa. O Mediotec é a nova ação do Pronatec, que oferece cursos técnicos para alunos do ensino médio de escolas públicas. São cerca de 107 mil vagas para mais de 100 cursos. O investimento do Mediotec são 700 milhões de reais. Uma parte já executada este ano e o restante no próximo ano. Nós pedimos aos ministérios para que fizessem um mapa de demanda e levantasse junto ao setor produtivo onde haveria maior chance de inserção no mundo do trabalho. Então, designamos as vagas de acordo com a maior possibilidade de inserção desse jovem ao final do curso. Então, cada município vai ter um número de vagas específico para cursos específicos também. Os alunos deverão fazer os cursos em turnos diferentes das aulas do ensino médio. Também há alternativa de se fazer ensino à distância. Entre as opções oferecidas estão Técnicos em eletrônica, agricultura, guia de turismo, meio ambiente, jogos virtuais, dança, teatro, entre outros. As opções estão na internet, na página do Mediotec. Realizada e de olho no futuro, Flávia tem agora planos que não acabam mais. E considera a aposta nos cursos técnicos uma boa opção. Como eu sou muito realizada no que eu faço e muito grata também pela oportunidade que eu tive, eu incentivo sempre os jovens que eu lido, meus filhos, sobrinhos, a fazerem também.